Fala turminha, Diego aqui. Hoje trago pra vocês a gameplay da demo de Lumion. Eu trouxe na minha lista de 20 jogos da Steam. Então vamos começar aqui testando essa demo, né? Iniciar aqui o novo jogo, já testei ele antes, tá? Pra vocês saberem. Até pro vídeo ficar mais rápido também. E eu puder dar detalhes pra vocês aí. Há uma escuridão à espreita nas profundezas do mar. Assim começa a nossa história, né? No fundo do mar. Um espírito solitário quer enfrentá-la. Mas o que o aguarda? Infinitos obstáculos estão em seu caminho. Uma provação de sabedoria e coragem em busca de respostas na escuridão. Há uma luz em algum lugar lá em cima. Personagem bem simpático, né galera? Bem interessante. Olha só. Aqui um cavaleiro ali, né? Com um elmo. Uma espécie de peixe. E agora, dando cores ao game. Como fica bonito, né? Incrível. Incrível. Bom, então, estamos aí. Essa aí é o início da gameplay. Temos esse altar aí, que deve ser pra iniciar o game. Ou marcar alguma posição, né? Já tem um cronômetro lá em cima. Que deve ser pra speedrun, acredito eu. Ou pra marcar o seu próprio tempo nas fases, né? Pra cronometar o tempo aí. Aqui a gente salta. Basicamente, esse início vai ser um tutorial ensinando a gente aí as funções do game. Aqui já podemos saltar e agarrar na parede e pular também de uma parede para a outra. Isso aqui lembra muito Celeste, né galera? Porém, quando a gente segura o botão, ele não escorrega e nem cansa. Igual a Madeline. Lá em Celeste. Aqui não. Você pode ficar o dia inteiro se quiser. Com ele agarrado na parede. Mas não vai adiantar muita coisa, né? Então, mecânicas bem similares. E vocês vão ver por que eu tô falando que esse game tá parecendo muito com Celeste. Claro que a ambientação, os cenários, daqui a pouco também vocês vão ver, lembra bastante Ori. Um jogo incrível. E me parece que esses dois jogos inspiraram Lumione. Vamos então para mais uma cena, né? Aqui vamos conseguir uma nova habilidade, ó. Então ele chega aparentemente na beira de um penhasco. Lá no fundo do mar. E o caminho termina aqui. Talvez seja como dizem. As fadas não nasceram para sair da escuridão do leito do mar. Mas não posso ter sido o primeiro a ter essa ideia. Acho que outros devem ter tentado antes de mim. Mas desistiram quando chegaram até aqui. Frente à distância intransponível. E o que eu posso fazer? A distância é maior que minhas habilidades permitem atravessar. Então ele já estava meio desanimado. Odeio essa sensação. Quem está aí? Tem alguém aí? Erga a cabeça. E ó. Vê se eu não lembro a hora, gente. Olha como lembra muito a hora. Erga a cabeça, pequeno. Confie na luz que há em seu coração. E nenhuma distância será o obstáculo. Neste momento, só posso oferecer uma pequena ajuda em sua jornada. Pode não parecer muito, mas deve ser suficiente para que você consiga agir. Então agora ele vai dar uma habilidade para a gente. Olha só que interessante. Até então tínhamos só a habilidade de pulo e de agarrar, né? Vamos ver agora o que nos espera dessa nova habilidade. Plataformas distantes. Vamos tentar o que acha. E temos aí um voo. Olha só que interessante. Podemos fazer manobras. Então não é um dash, né? É um voo mesmo. Pois podemos direcioná-lo para o local que quisermos. E isso eu acho que vai trazer uma dinâmica bem interessante para o jogo. Continuando aqui, haverá muitos desafios à frente. E de uma coisa você sempre precisa se lembrar. Você não está sozinho e nunca estará. Mantenha sua determinação e a ajuda chegará na hora certa. Em tempo, seus caminhos se cruzarão e você receberá a companhia de alguém confiável. Já a identidade dessa fada não seria ou quem revelará. Aparentemente encontraremos um companheiro, né? Algumas perguntas têm respostas que só você pode descobrir. Confie em você mesmo e naquele que encontrar e que merece em sua confiança. E aí, né? O espírito vai embora. E vamos seguir aí a nossa jornada. Agora sim, né? Podemos dizer que o game começa. Temos todas as habilidades disponíveis. Tem essa ceninha interessante aí. Vai dar um pequeno load. E já vamos aí começar o jogo. Agora sim. E vê, gente. Você não parece com o Ori? Olha esse cenário, galera. Meus amigos, já continuou o tempo contando. E vamos em frente agora, né? Agora vocês vão ver o porquê eu falei que parece com o Celeste. Olha os desafios aí de plataforma. Aqui eu já vou perder praticamente a primeira, né? Não vou conseguir ali. E vamos seguindo em frente. Mas assim, achei bem interessante as mecânicas. Realmente lembram muito o Celeste. Exceto por esse voo, né? Que agora é direcionável. Como se fosse a pena que a gente pegava com a Madeline. Então assim, vai ser bem legal isso também. Vamos ver aqui agora essa parte, ó. Tem também objetos para a gente pular as águas-vivas ali, né? Os spins instantâneos. E é meio que por tela aqui. A gente repara que ele passa por tela, né? Não é mesmo uma tela extensa em algumas partes. Depois acredito que vai ficar mais extenso. Aqui também teremos exemplos disso. Mas no game em si, mais para frente, deve ser bem mais complexo do que vocês vão ver aqui. Mas achei bem interessante as mecânicas. Os cenários estão bem bonitos. A gameplay está até fluida, assim. Tem, claro, alguns bugzinhos ali de movimentação. Quando ele salta, assim, ou de plataforma. Porém, está bem interessante. Eu acho que vai valer muito a pena a gente testar esse game aí. Então, ó. Tem laser também. Isso é muito Ori Celeste, cara. Muito Ori Celeste. É uma mistura muito boa dos dois jogos. Eu acho que se for essa dinâmica aqui, não se repetir as mecânicas até o final. Porque pelo menos na demo teve bastante variedade. Vocês vão ver aqui comigo. Vai ser um jogo bem interessante, hein? Bem interessante mesmo. E desafiador. Aqui eu fiz rápido, num tempo mais rápido. Porém, eu joguei a demo aí umas quatro vezes, né? Então, eu já tenho mais ou menos, assim, a noção de onde estão os obstáculos. O que eu tenho que fazer. Mas, a primeira vez, eu levei quase uma hora. Foram quarenta minutos para poder terminar essa demo. Então, o joguinho está casca grossa. Então, aqui tem aquela espécie de binóculos, né? Que a gente pode olhar igual o Celeste tinha, ó. Aqui é uma concha, né? Olha só que interessante. Então, mecânicas bem similares aí. Entre os dois jogos, mais uma vez, né? Achei o personagem também bem cativante. Eu acho que foi um personagem que combinou bastante com a temática, né? Sub-aquática. Os cenários estão incríveis. Resta no saber, né? Como será aí os próximos. Então, passamos para o próximo capítulo. Vamos seguindo em frente. Aqui, nesse capítulo, ele já começa desacordado. Talvez tenha, né? Uma cena entre esse meio que eles não mostraram. Até por causa de spoiler. Porque aqui, aparentemente, tinha alguma coisa, ó. Parece ter uma espécie de poder ali no centro. Para mim, óbvio que tinha. Que vai ter, na verdade, alguma coisa aqui. Depois, né? Na parte final do game, aí. Então, vamos lá. Adiantando aqui para vocês. Agora, temos outra mecânica. A gente pula e meio que essa bolinha nos direciona para o local onde colocaremos na seta, né? Olha só que interessante. Então, mecânicas diferentes já. Eu gostei. Foi disso aí na demo. Tomara que no jogo não fique só nisso, né? Outra mecânica de pulo agora. Atravessar paredes. Essa espécie de laser amarelo com espinhos. A gente consegue atravessar no sentido contrário dos espinhos, claro, né? E aqui, bateu no espinho. Tchau. A gente perde mesmo. Mas, assim, achei bem curioso. E o game está bem difícil, galera. Você pode me ver eu passando, assim, até mais rápido, né? Até perdi agora. Mas, assim, no geral, eu achei bem difícil a primeira run. Claro que depois desses tipos de jogos, assim, a gente sabe que a gente pega a manha, né? Pega o macete ali de onde tem que ir. Fica bem mais prático. Porém, na primeira run é tenso, cara. Passar isso aqui, viu? Não é fácil. Essa parte, então, pareceu que foi simples, né? Mas eu custei para passar ela na primeira vez. Até você pegar o jeito de fazer as manobras. Essa aqui também, ó, parece simplesinha. Mas ela é bem desafiadora, confesso para vocês. Não é tão fácil, assim, fazer esses comandos de primeira. Outra parte, aqui eu já vou perder também uma vez. Peguei, pulei, ó. E vai dar ruim daqui a pouquinho. Subi, atravessi o cenário e bati no espinho. Então, assim, o controle é bem sensível, como o voo é controlado, né? Então, um deslize que você dá ali é direcionado logo, logo para o espinho. Então, agora sim vai dar certo. A gente pula lá. E um detalhe que eu não falei com vocês. Cada vez que você pula ou passa esses círculos que te jogam para cima, seu dash, seu voo, na verdade, né? Reseta. Então, você pode dar outro voo. Então, isso é mais ou menos como se fosse o dash lá da Madeline. Lá em Celeste. Então, bem interessante essa mecânica deles também. Talvez, não sei ao certo, não vi nada a mais no game, pode ter uma outra mecânica, né? Futuramente. Vamos ver, né? Talvez sim, talvez não. Talvez fique só nisso aí mesmo, como foi em Celeste. Vamos aguardar para ver. Celeste tinha um pulo triplo, né? Triplo não, é o dash duplo, na verdade. Que dali como se fosse um pulo triplo. Então, aqui, ó. Outra mecânica diferente de agarrar nos objetos. Um velho é melhor aqui. Quando a gente agarra, o que está rosa muda para amarelo. Você consegue alcançar. Se tiver na cor rosa, esbarrar já era. Você perdeu. E bota tudo de novo, ó. Então, aqui eu vou fazer um teste. Peguei. Não posso passar na parte rosa. Só quando fica amarelo, tem essa bolha. Ela meio que contorna ali a parte roxa, ó. E nos deixa atravessar a barra de energia, né? Então, é bem legal também essa mecânica. Eu gostei mesmo do que eles fizeram aqui. E agora que começa a complicar o negócio. Os dois, os três cenários, né? Digamos assim, finais aqui, que são tensos. Essa parte até simples, aparentemente. Não é tão complicado. Então, agarrou aqui. Só que eu não consegui. É só falar que eu perco, né? Então, ó. Voltamos. Mais uma vez. E agora a bolha vai andando. Um, dois. Outro fica amarelo. Você pode passar tranquilamente. Ficou cor de rosa. É dano instantâneo. E você volta lá no início da fase. Então, isso é legal também. Que você volta, aparentemente, no início mesmo aqui, né? E não volta lá atrás do cenário. Como alguns jogos são. Isso ajuda bastante. Porém, podem ter fases como essa aqui, por exemplo. Que a distância já é bem maior. Então, aqui você perdeu lá em cima. Não importa. Você volta lá embaixo, novamente. E aqui eu já caí de novo. Perdi. Vou mais uma aqui, ó. Agarrei. Mudei a cor. E vamos seguindo. A bolinha te dá um novo voo, né? Essa bolinha de energia. Eu passei nela. Depois você cai na outra bolinha que te joga. E aí você tem mais um voo ao seu dispor. E agora sim, a parte final aí, ó. Essa, reparem que é bem longa. Então, aqui... O negócio fica complicado. E tem uma barra na plataforma ali, né? Onde tem que pegar uma bolinha azul. Pra liberar a portinha ali. Pra gente poder passar. Então, é bem... Complicadinha também essa parte. Mas... Então, das contas. Rapidinho eu consegui fazer. Como eu falei com vocês, já tinha jogado antes. Então, eu já sabia o que tinha que fazer aqui. O caminho, ó. Peguei a bolinha. A barra abre. Então, a gente consegue atravessar aqui agora. Basta esperar a bolinha chegar. E aí, só alegria. E caminhar aí, com cuidado, né? Pra chegar ao final da fase. E ao final da demo, galera. Os desenvolvedores deixaram a mensagem pra gente, né? Obrigado por jogar nosso jogo. E também obrigado a vocês, né? Por fazerem esse jogo incrível. Eu achei muito bom. Confesso pra vocês. Pra quem é fã de Celeste. Eu acho que vai adorar esse game. Tem muito a ver com Celeste. Os cenários, como eu falei antes, lembram bastante os cenários de Ori. Então, é uma mistura de dois jogos incríveis. Claro que não tem muita coisa a ver com Ori, né? Questão de história e tudo mais, a gente não sabe. Mas, assim, de ambientação e cenários, eu gostei bastante. E as mecânicas, é lógico, né? Implementando aí nosso querido Celeste. Eu acho que foi um grande acerto aí dos desenvolvedores. Pessoal, então, é isso aí. Esse foi Lumione. Eu espero que tenham gostado. Quem quiser, baixa na Steam lá. Tá livre a demonstração. E no mais, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. E um grande abraço a todos. E um grande abraço a todos.